Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio e um grande prazer estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem, o selo da Páscoa. Veja, Efésios capítulo 2, referindo-se à experiência que nós estamos tendo neste dia final, fala que a igreja que seria arrebatada teria uma Páscoa aqui no tempo do fim. E essa Páscoa para nós, o selo da Páscoa, é a ressurreição de entre os mortos espirituais. A palavra fala, levanta-te de entre os mortos. Veja, mortos pela incredulidade na palavra. E nós sabemos que todo aquele que veio de Deus, terá que voltar para Deus. Porque só há uma forma de vida eterna. Essa é Deus. E somente os eleitos e predestinados possuem vida eterna. Porque eles estavam em Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso, somente os predestinados é que contam na redenção. Porque redenção significa trazer de volta aquilo que se perdeu. Então, o eleito, o predestinado, está voltando para Deus, de acordo com a profecia. Veja, nós sabemos que esses são os que ouvem a voz do bom pastor. Os demais não ouvirão, serão enganados. Mas o eleito... Veja, São João capítulo 10. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Uma das principais características da eleição é ouvir a voz de Deus que vem através da palavra. Foram sete eras da igreja. Para cada era, houve uma mensagem. Deus mandou um mensageiro, uma estrela, um dos sete olhos, um dos sete espíritos de Deus. Veja, e os eleitos de cada era ouviram a voz de Deus através do mensageiro para aquele dia. Porque cada mensageiro era a voz de Deus para o seu dia. Veja, cada eleito viveu a mensagem do seu dia. Veja, a exemplo do maná que caía lá no deserto, no tempo da peregrinação do povo que saiu do Egito rumo a Canaã, cada dia caía o maná. Veja, eles não podiam comer o maná de ontem nem o maná de amanhã. Tinham que comer o maná do dia. Isso é uma figura perfeita das sete eras da igreja. Foram sete eras, sete dias. Para cada dia houve uma mensagem, houve o maná para aquela hora. Então, o eleito de Deus, o predestinado, veja, ele estava na mente de Deus. Uma outra palavra que o profeta usava muito, ele usava a palavra atributos. Veja, eles estavam em Deus. Veja, eles estavam no logos, no verbo. E eles são manifestados na terra. Veja, para um propósito, para viver de acordo com a vontade de Deus. Eles são feitos para louvor e glória da sua graça. Eles são feitos agradáveis a Deus. Veja, agradáveis a si, no amado. Veja, porque eles são feitos à imagem de Jesus Cristo. Então, no Salmo 139, a partir do versículo 12, nós temos uma palavra profética que abre esse mistério para nós a respeito da predestinação. Então, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja, essa é uma característica do eleito. Ele vem ao mundo para cumprir um propósito. Veja, para o beneplácito da sua vontade. Veja, Deus não se aconselhou com ninguém. Ele não perguntou para ninguém o que ele deveria fazer ou o que ele não deveria fazer. Ele tinha algo em sua mente como um grande arquiteto. Ele planejou e executou cada um dos seus planos. E como disse Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Então, na mensagem, o selo da Páscoa, a partir do parágrafo 65, mostrando como esse eleito é vivificado por Deus aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia, porque teria que haver uma igreja efesiana, uma igreja que voltaria à fé apostólica, uma igreja liderada pelo Espírito Santo a partir da mensagem profética de Malaquias 4, uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, uma igreja santificada, irrepreensível, diante dele, em amor, cumprindo o seu propósito. Veja, predestinados para adoção, ou seja, serem colocados em ordem, no corpo de Cristo, no tempo final, em posição de autoridade. Eles recebem um título de propriedade. Veja, são possuidores de cada promessa que está no terreno da palavra. Eles são conquistadores de cada promessa que Deus fez para este dia. Então, diz o profeta, no parágrafo 65, uma coisa muito grande. Veja, em Deus estava o pensamento dele sobre você, assentado bem aí, onde você está agora. Em seu pensamento, eu me coloquei no púlpito nesta manhã, diz o profeta, porque ele é infinito e conhece todas as coisas. Portanto, ele podia dizer o fim desde o princípio, porque ele é eterno. E você, sendo um filho de Deus ou uma filha de Deus, então você estava em seus pensamentos desde o princípio. Por isso, o livro de Efésios não é um livro para os salvos, é um livro para os redimidos. Veja, nós não tínhamos como voltar para a eternidade, mas Deus fez um caminho de volta para nós, através do sangue derramado no Calvário, o sangue de Jesus Cristo, o sangue inocente. Não o sangue de um judeu ou o sangue de um gentil, mas o sangue de Jesus Cristo. Veja, então quando o Espírito Santo veio e você estava na terra, andando por aqui, pelo centro, lá embaixo, dentro da sua vida, há algo. Você não sabe o que está acontecendo, mas você está faminto. Por isso, Jesus disse nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de injustiça. A sede é uma maneira que Deus planejou para atrair o eleito para ele. Veja, eu ouvia um irmão presbiteriano, ouvia um irmão batista, lá atrás, ele era um batista voluntário, pregando onde ele pôde, meu irmão e companheiro. Então há algo em você, há algo que você nunca coloca ali, é algo que você não poderia desejar colocar ali, é algo que é contrário à sua natureza. Veja, o homem, pelo seu nascimento carnal, ele é inimigo de Deus. A natureza carnal é inimiga de Deus. A sua tendência é somente para o mal. Mas há algo em nós, tem algumas partes em nós que são eternas. Nossa alma é eterna. Veja, é a presciência de Deus tomando lugar. Aquela fome, aquele algo que nos atraía. Veja, a palavra de Deus, como Jesus, foi nascido filho de Deus para ser Emmanuel. A expressão total de Deus em um homem. Jesus é a revelação completa de quem Deus é. Seu caráter, sua natureza, seus modos, seus modos operantes. Ele o encontrou em obediência perfeita, lá embaixo no Rio Jordão, sendo batizado por aquele profeta. Veja, a palavra veio ao profeta na água, enquanto o profeta estava batizando. Logo, que ele obedeceu e saiu daquela água. Os céus se abriram para João e ele viu o Espírito Santo descendo do céu, dizendo, este é meu filho amado. Veja, obediência perfeita. O Espírito havia procurado em obediência. Oh, homem ou mulher instável nesta manhã, quando você está sentado aqui e há algo em você lhe dizendo para fazer isso de um modo correto, é o Espírito Santo te sondando para levar você até o conhecimento da verdade desta hora em que estamos vivendo agora. Então, o eleito, o predestinado, ouvirá a mensagem para o seu dia. Essa é uma identificação perfeita do nosso chamado, da nossa eleição. Veja, não alguma era que já passou, mas a era agora. Lá havia milhares que estavam obedecendo a hora que havia passado. Os judeus, nos dias de Jesus, se referiam a Moisés, se referiam a Abraão, se referiam aos profetas do passado, mas não podiam captar a mensagem para a hora. Veja, eles estavam obedecendo a hora que havia passado, mas lá havia a hora presente. E aquela era a hora que Jesus tinha que aparecer e lá estava a palavra. Lá estava o povo e aqui estava acontecendo a manifestação de Deus para vindicar que aquilo era a verdade. Veja, como o povo pentecostal hoje, deixe-me dizer isso, estamos firmados nesses últimos dias onde Deus prometeu que ele derramaria, veja, isso é algo muito grande, veja, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e seus filhos e filhas deveriam profetizar, pois esses sinais seguiriam aqueles que crerem. É a hora, aquilo é o que faz aquela criação em você. Então esse gene, essa semente colocada em nosso coração, veja, da presciência de Deus, essa predestinação nos atrairá para a mensagem da hora, para a mensagem que está sendo pregada pela voz de Deus. Sete vozes, veja, sete manifestações, sete altares de misericórdia, começando por fé, logo virtude, logo conhecimento, são altares de misericórdia, logo temperança, logo paciência, logo piedade, amor fraternal e por fim a pedra de coroa. Veja, formando o propiciatório completo. Por isso Deus pôde tomar o sétimo anjo aqui no Templo do Fim e colocar todo esse altar de misericórdia, esse propiciatório dentro de um vaso humano. Ali estava Jesus manifestado, a palavra feita carne para atrair o eleito e conectá-lo com a eternidade, tudo reunido numa única pessoa, Jesus Cristo, através do seu corpo que é a igreja. Então veja, ele cita ainda no parágrafo 75, ou melhor, não 75, no parágrafo 81. Então veja, há um grande imã colocado nos céus que Deus um dia tocará os seus dedos nele e ninguém sabe a hora que ele virá, nem mesmo os anjos dos céus sabem, somente Deus é quem sabe. Mas lá tem havido algumas representações que têm saído da Bíblia, cristãos da Bíblia, crentes para esta hora. Um deles talvez foi um eixo lá atrás em outros dias, talvez isso seja alguma outra parte. E isso segue em frente para fazer o grande regime de Deus, porém isso será moldado na panela, no grande forno de Deus e derramado outra vez na imagem de Deus. E somente aqueles que forem atraídos por isso serão levados. Oh, que privilégio é saber que há algo na ressurreição que nos pertence. Por isso a palavra foi manifestada nesse tempo do fim, para levantar, como um imã, levantar os eleitos acima de toda a incredulidade, acima da sepultura denominacional, puxá-los para fora. E somente a palavra manifestada, a palavra ressuscitada poderia fazer isso. Irmão, que Deus te abençoe. Espero que isso abra um pouquinho o entendimento de cada um de nós. E que Deus te ajude. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.